O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Quando vier o Defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas, para que a vossa fé não seja abalada. Expulsávam-nos das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar, julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isso, para que vos lembreis de que eu disse, quando chegar a hora, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, bem-vindos. Deus, para juntos, prosseguirmos a nossa caminhada pascal, fortalecendo-nos na fé, na esperança e no amor. Esta é a vontade de Deus a nosso respeito, que possamos, fortalecidos, prosseguir a nossa caminhada. Deus não gosta das coisas interrompidas. Jesus mesmo diz, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não merece o reino. Por isso, no que diz respeito à condução da nossa existência, nós temos que prossegui-la com confiança. E o mesmo Senhor que nos pede isso, nos dá também os recursos, os meios. A palavra de Deus é um desses bens, uma dessas ajudas, que nos fortalece, pois, na mesma fé, na esperança e no amor. Jesus começa a preparar os seus discípulos para a vinda do defensor, defensor com D maiúsculo, e diz, eu vos mandarei o defensor da parte do Pai, Espírito da verdade, que procede do Pai. Domingo próximo, como celebraremos dentro do tempo pascal, a ascensão de Jesus, Jesus que, terminada a sua missão terrena, volta ao Pai, e, no outro domingo, nós, então, celebraremos Pentecostes, daqui a 14 dias. O que é o defensor? Quem é ele? Para que serve? Defensor aqui vem escrito com D maiúsculo. Está subentendido que se trata de uma espécie de advogado. Nós sabemos que a palavra grega com que São João chama o Espírito Santo é paráclito. Paráclito quer dizer alguém que conforta, alguém que sustenta, alguém que dá apoio. e, sobretudo, significava também o advogado de defesa que acompanhava, aquele que devia comparecer ao tribunal e que não sabia se defender e, coitado, podia até estar em culpa. De modo que, então, o defensor é que vai falar por ele, vai confortá-lo, vai defendê-lo, vai argumentar, vai apresentar as defesas, vai apresentar o álibi. Para que, então, esta pessoa, imputada em culpa, possa sentir-se libertada. assim, diz Jesus, eu vos mandarei o defensor. Em outra passagem, diz, não vos deixarei órfãos. E vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Há momentos, há situações em que a nossa fé é testada. Aliás, é próprio da fé ser testada. A fé não é uma certeza que nós temos. Uma certeza não é mais fé. A fé é um dom, um bem que Deus nos concede para ser utilizado nos momentos difíceis, nas dificuldades da vida. Jesus convida aqueles que estiveram com ele desde o começo para que deem testemunho dele meus irmãos e irmãs. nós relembrando o aniversário da canonização de Santo Antônio Maria Zacaria, 122 anos, nós nos lembramos disso, o testemunho que este grandioso santo deu no seu tempo a respeito de Jesus ressuscitado. Jesus ressuscitado vivo na Eucaristia, como Jesus predissera, expor salvozão das sinagogas, virá hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Santo Antônio Maria Zacaria não só viveu com intensidade a vida cristã, o cumprimento dos mandamentos, o mandamento da caridade, como também soube suportar na sua curta caminhada terrena, viveu só 36 anos de vida, grandes perseguições e tudo isso por amor e pelo bem da igreja. vivendo em tempos difíceis, dentro da própria igreja, soube de tal modo, através da sua pregação e sobretudo através do seu exemplo, soube conduzir as pessoas de volta a Jesus ressuscitado e ele pegou como isca para poder fazer acontecer isso Jesus crucificado todos sabemos o quanto a imagem de Jesus crucificado é cara na religiosidade popular o povo gosta de Jesus crucificado de Jesus sofredor porque se identifica muito com ele porque vê naquele homem alguém digno da piedade digno do apoio da ajuda se não concretamente ao menos para se lamentar ó coitado pobrezinho infeliz Santo Antônio Maria Zacaria assim apresentava Jesus crucificado ao coração das pessoas pessoas que tinham abandonado a fé muitas vezes por causa do próprio mau exemplo dentro da igreja que ele então propunha fosse reformada Santo Antônio Maria Zacaria viveu ao mesmo tempo que Martinho Lutero Zwinglio e Calvino e propôs ele também a reforma da igreja com a diferença que aqueles saíram de Santo Antônio Maria Zacaria permaneceu ele sabia disso para reformar a igreja é preciso estar com ela nela dentro dela e assim apresentando o mistério do Deus morto na cruz pelos nossos pecados atraia as multidões de pessoas crianças jovens casais famílias para que conhecendo Jesus crucificado pudessem também experimentar a força da sua potência no sacramento da eucaristia pois ele fazia uma ligação entre o Cristo crucificado e o Cristo eucarístico ele dizia a eucaristia é o Cristo crucificado que está vivo como se Jesus estivesse agonizando ali vivo na cruz assim estava na eucaristia aproximando então as pessoas do sacramento eucarístico lhes propunha uma caminhada de conversão que consistia no conhecimento da palavra no estudo da palavra que consistia nas obras de penitência que consistia no testemunho vivo lá onde estivessem sobretudo os casais que trabalhavam propunha a eles um ritmo de espiritualidade e de oração frequente contínua elevação da mente a Deus um método de oração ainda hoje válido sobretudo porque em todos os tempos o argumento é o mesmo não tenho tempo não temos tempo não dá pra e ele dizia é preciso elevar a mente a Deus várias vezes durante o dia e fazer uma palavra uma ejaculatória dizer uma frase afetuosa lembrar-se de um versículo da escritura de modo que continuamente a gente está ao longo do dia se lembrando de Deus e isso vai criando na alma um costume de modo que a gente passa a fazer isso até sem nenhum esforço e é claro quando a gente pode aí a gente vai dedicar um tempo maior uma oração mais demorada mais caprichada digamos assim e assim gastou a sua vida na pregação do evangelho amando Jesus na Eucaristia e trabalhando muito na pregação na pacificação dos povos combatendo também a heresia protestante que surgia àquela altura portanto diríamos um homem acabado no sentido literal ou seja perfeito pronto aproveitou também para aproximar-se compreender as pessoas a partir do seu curso de médico ele estudou medicina na universidade mais famosa do seu tempo e ainda hoje uma universidade reconhecida a universidade de Padua de modo que o conhecimento humano até mesmo do organismo conhecimento das reações do nosso corpo tudo isso o ajudou a compreender o mistério dessa humanidade que está em nós que ao mesmo tempo quebrada por Deus deseja Deus quer Deus sente-se muitas vezes enfraquecida pelo mal pelo pecado como o corpo humano que deseja a saúde que quer o bem-estar mas tem que fazer as contas com as doenças com as debilidades e ele então propunha isso a oração a palavra o evangelho as cartas do apóstolo São Paulo o jejum a oração e até mesmo aquela maneira como tornou-se conhecido os primeiros os barnabitas e as angélicas na cidade de Milão a maior do seu tempo jejuns mortificações caminhando pelas ruas mal vestidos carregando cada um pedaço de corda no pescoço flagelando-se pelas igrejas e propondo a todos o amor de Deus manifestado na doação do seu Filho Jesus crucificado nós queremos lembrar hoje a validade da vida do apostolado da reforma da igreja proposta depois pelo concílio de Trento mas já efetivada muito antes disso pela obra deste jovem médico e sacerdote santo Antônio Maria Zacaria vamos fazer um instante de silêncio a fim de que esse apelo divino o desejo de conversão e de santidade possa também soar dentro de nós o desejo o desejo o desejo do o desejo Obrigado.